Olha em volta, não há mais nada nessa casa Que não seja espaço aberto e claridade, imobiliário, velho e memória Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já fala de você Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já não fala de você Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já não fala de você Olha em volta, não há mais nada nessa casa Que não seja espaço aberto e claridade, imobiliário, velho e memória Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já não fala de você Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já não fala de você Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Nosso tempo, há quanto tempo seu abraço Minha boca já não fala de você Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Glória a nossos olhos, que não se veem há quanto tempo Se inscreva no canal